Tá na hora do nosso quadro semanal, o Um Toque a Mais com Ana Paula Tomé, que a gente apresentou ela aqui na semana passada e hoje ela vem pra estreia oficial, viu? Nessa semana, Totó, a gente vai falar sobre pertencimento. Você já parou pra pensar que um objeto pode ser um item de decoração naquele ambiente, mas pode também carregar um significado, uma história? Isso. Pode nos fazer sentir parte mesmo daquele local. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a dona desse quadro, a arquiteta e urbanista Ana Paula Tomé. Muito bom dia, Ana. Seja bem-vinda. Já começo perguntando qual o conceito de pertencimento dentro da arquitetura. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Tati. Bom dia, Totó. Bom dia, ouvintes e telespectadores da Cultura e TVC. O que é o pertencimento e por que eu escolhi ele, esse assunto, pra falar na estreia aqui do quadro Um Toque a Mais, onde a gente vai falar de arquitetura, decoração e urbanismo. Eu identifiquei que muitas vezes as pessoas, elas não têm uma relação com o espaço que elas moram, que elas trabalham e essa relação com o espaço, que a gente chama de pertencimento, que é você se identificar com o espaço, ela é muito importante, porque isso traz um cuidado das pessoas com esse espaço, traz uma relação afetuosa e isso interfere em todo o resultado. Mesmo quando um arquiteto é chamado, e eu faço isso muito através das consultorias e dos objetos, o que eu faço? Eu tento ler esse cliente, fazer uma análise psicológica, da maneira que ele se veste, pra poder traduzir isso no espaço, pra que quando eu for embora e encerrar o meu trabalho, o que que aconteça? Ele se identifique com aquele resultado. E eu acho isso super importante, porque cada casa é um caso e o dia que for a minha casa, eu faço a minha cara, mas quando é a casa das outras pessoas, eu tenho que fazer com que fique a cara delas, pra que essa noção de pertencimento, ela se estabeleça e cada vez ao longo do tempo, cada vez mais. Legal. Ô Ana, a gente tem um pouquinho de acumulador, né? Eu acho que todo mundo tem isso, principalmente, na minha família é assim também, a gente guarda qualquer coisinha, com aquela, com o objeto tem um valor sentimental, às vezes você coloca na frente da sala pra todo mundo ver, ó, tá vendo aquela estatueta ali, eu ganhei de pulando, e aquilo vai ficando, empoeirando lá, né? Como é que a gente pode lidar com essa memória afetiva aí dos objetos? Eu sou uma pessoa que gosta muito dos objetos com as memórias afetivas, eu acho que eles resgatam sentimentos e sensações do que foi vivido e que aquele objeto estava envolvido, né? Então, por exemplo, no meu quarto, ele é uma soma de objetos afetuosos, afetivos, lembranças de viagem, e não é cacaré, tá? Não é uma coisa que parece que não faz sentido. Não, às vezes é um tapete pequeno pro pé da cama, como você trouxe de algum lugar, um santo que você comprou, às vezes, numa viagem, de algum lugar também, e aí você vai contando a sua história através do seu espaço, e isso é gostoso. É claro que os objetos novos, os novos designs, eles são super interessantes e faz parte do meu trabalho também inserir isso, né? Mas eu procuro sempre contextualizar esse novo com o antigo e que isso conte uma história e isso traz muito charme na arquitetura de interiores. Quando você mistura algo que veio de uma avó, de uma bisavó, uma cômoda, uma cristaleira, às vezes uma poltrona, de repente, um relógio, que é uma coisa que hoje a gente acaba que fica muito preso ao celular pra ver as horas, mas um relógio de parede. Então, assim, eu acho super importante as peças com a relação afetiva e tudo isso reforça essa relação de pertencimento, que é o que traz o zelo, que é o que traz a identificação da pessoa com o seu espaço. Então, nesse viés, Ana, eu preciso criar um cômodo, você citou o seu quarto, né? Vamos pegar ele de exemplo, que passe essa sensação de que eu pertença a esse cômodo, de que ele me pertença, pra gente criar, assim, essa intimidade, né? Na verdade, por exemplo, a minha casa e muitas casas que eu entro também, existe, na maioria das vezes, existe pelo menos um móvel que as pessoas têm, que elas falam, ah, isso aqui era da minha avó, ou era da minha sogra, ou era da minha mãe, da minha tia. Então, sempre tem um móvel, né? Que traz essa relação aí de afeto e ele pode dar um novo uso pra isso. Às vezes, o que era um móvel bar, por exemplo, ele pode virar uma cômoda de outra maneira, uma estante, você tira as portas. Então, tem muitos caminhos que a gente consegue reaproveitar, requalificar aquele móvel. Quando ele precisa de uma restauração, achar, passar um verniz, às vezes, laquear, ou uma pátina, tudo isso pra dar uma cara nova pra aquela forma que esteve presente em outros anos, em outras épocas, em outras casas. Então, eu sou super a favor do reaproveitamento do que as pessoas têm. Eu acho que a gente tem que olhar com bons olhos as coisas que a gente recebe e que vêm de outras gerações, os móveis, no caso, quer dizer, e objetos de decoração, louças, porque isso faz parte da nossa história. E quando alguém entra numa casa cheio dessa relação de afeto e pertencimento, é diferente. Porque aquilo que tá ali, naquela composição do novo com o antigo, só tá ali na sua casa. Uma combinação, é uma composição muito única que um arquiteto fez. Ou você mesmo, aí em casa, pode olhar pra um móvel antigo e, às vezes, dar um novo uso pra ele. Às vezes, ele tá abandonado num quartinho. E você pode olhar aquilo com bons olhos e transformar e dar uso pra ele. Legal. A gente vai precisar muito dessas dicas aí, Ana, porque geralmente a gente acumula e vai ficando, né? Exatamente, tem, né, Totó? Exatamente, tem, mas acaba não usando. E ainda bem que a Ana veio aí pra nos auxiliar. Tem alguma dica prática, além do sofá aí que você falou, pra tirar da garagem? E aí, Ana? É, eu acredito muito naquela frase, quem cuida tem. Então, se você dá manutenção pra determinadas coisas, às vezes de madeira maciça, coisa super difícil de ser encontrada hoje em dia e quando é encontrada, nova, né? É um custo altíssimo. Então, sempre acho que uma reforma num móvel de madeira sempre vale a pena. Lixar, passar o verniz da cor da madeira que, às vezes, você quer naquele momento. Laquear no branco, no colorido, no preto. Milhões de cores que faz o trabalho de laquear o móvel e ele fica lindo. Colocar puxadores novos é uma opção também. Ou você pode, por exemplo, uma cômoda, tá? Pra ficar mais fácil o exemplo. Você pode espelhar as laterais dessa cômoda ou as frentes da gaveta dessa cômoda com um puxador charmoso. O móvel está ali, a memória está ali, mas repaginado. Uma cara nova, uma cara, às vezes, mais atual, ou que combine melhor com o seu espaço do momento. E para trazer dois filmes em um circuito do momento e, segundo tempo, o nosso programada tira no tempo. e agora também consegue começar Dorton.